A política de compra de carne do GPA contempla um perímetro, que é a produção nacional em natura e congelada. Então a gente está falando de um escopo de mais ou menos 31 fornecedores, atualmente, em números mais ou menos parciais do meio do semestre de 2018. E desses 31 fornecedores, a gente está dizendo que todas as etapas que requer do monitoramento, a rastreabilidade e que entra na última parte, que é de fato a conformidade, a garantia da conformidade legal dessa carne, na última instância a gente tem hoje 94% de atingimento do total de compra de carne comprada no GPA. Esses 94% significa que a gente tem a origem da última fazenda vinda da carne. Essa parte da auditoria, acho que, volto a dizer, eles nem entraram em consenso entre eles. Eu não posso pegar uma coisa que está sendo em discussão com o Ministério Público e usar um documento ainda deles como algo que vire um critério, que ainda tem questões qualitativas a serem definidas, entendeu? Tem indicadores, tem perímetros que não estão ainda definidos. Então não é assim um preto no branco, entendeu? Não está delimitado aqui está certo, aqui está errado. São avaliações com grau de subjetividade, que todo grau de subjetividade pode ter critérios, não tem problema nenhum, mas esses critérios ainda não estão definidos. Isso que é uma das coisas que estamos cobrando dos próprios seguríficos, do próprio governo, e a própria sociedade civil está cobrando isso, para que isso seja mais claro. E aí o varejo é tipo mais um ator. Eu acho que o varejo não é mais do que nenhum ator. Ele é um ator. O consumidor é um ator, a esfera governamental é outro ator, o próprio produtor, o frigorífico, enfim, são outros atores, a própria sociedade civil é outro. Então é um grupo que não tem como você colocar mais peso no varejo, porque acha que é o varejo que diz o que o consumidor vai ou não comprar. Não é, acho que isso não é verdade. É um ter um pouco de romantismo nessa idealização. Mas, sim, cada vez mais estamos exigindo, estabelecendo critérios, dando condições de que as indústrias, quaisquer que sejam eles, os fornecedores, quaisquer que sejam eles, esclareçam suas políticas, nos mostrem seus processos de gerenciamento, e, quando tiver não conformidades, tem que ter planificações, que podem ser, inclusive, processos educativos, como também punitivos. Acho que, nesse aspecto, o GPA definiu já em sua política. Como isso vai ser implementado, depende de cadeia para cadeia, depende dos critérios que são colocados ou não em cada situação. Então eu te digo que, hoje, 94% da nossa carne, ela passa por um processo, já tem o geomonitoramento, 99% dos nossos fornecedores já passam pelo processo de monitoramento. Então, assim, a grande maioria tem, sim, um residual, tem. A gente tem uma política com um ano e meio, mais ou menos, que está, sim, em constante evolução e desenvolvimento. Não está 100%? Não está. Mas estamos muito, muito mais evoluídos do que a gente estava uns dois anos atrás. E aí Obrigado.